Vá embora, vá Vá embora, vá Esquece as coisas que a gente fez Vá embora, vá Me deixe assim sozinho sem te ver Vá embora, vá Ficar vai ser difícil sem você Vá embora, vá Mas diz que não deixou de me amar Vá embora, vá E mente mesmo assim pra me agradar Vá embora, vá Espero que você seja feliz Vá embora, vá Que alguém te queira como eu te quis Pois com você a gente espera e sempre dança A gente sofre, a gente chora, a gente cansa E a vida fica tão difícil de viver Porque eu só quero mais um pouco de você Porque eu só quero mais um pouco de você Pra consertar a minha vida tem um jeito Pra consertar a minha vida tem um jeito E ame agora, me deixe de uma vez Vá embora, vá Vá embora, vá Mas diz que não deixou de me amar Vá embora, vá E mente mesmo assim pra me agradar Vá embora, vá Vá embora, vá Espero que você seja feliz Vá embora, vá Que alguém te queira como eu te quis Pois com você a gente espera e sempre dança A gente sofre, a gente chora, a gente cansa E a vida fica tão difícil de viver